Música Depois de um final de semana de público recorde na Expo Inter, em que o estacionamento ficou lotado, a segunda-feira começou com uma dica do governador Eduardo Leite para quem quer se deslocar com facilidade até a feira, o trem. Ele mesmo optou por esse meio de transporte para chegar ao parque. No final de semana, estavam reclamando do trânsito para chegar na Expo Inter, então vamos usar o trem para mostrar que é fácil ir de trem também para a Expo Inter. Uma efeito de demonstração importante para não ter desculpa para quem acha que é difícil de chegar na feira, eventualmente, querendo ir de carro, tem a opção do trem de urb para poder chegar no Parque de Brasil. A primeira parada no parque foi no café da manhã para jornalistas e publicitários na central de imprensa. Essa casa aqui é para todos nós, já estamos com várias rádios do interior instaladas aqui. Vamos operar aqui a Secretaria de Comunicação e todos os veículos que precisarem de estrutura ou de edição, de fazer texto, aqui será feita o jornalismo que a gente sabe fazer, que é com seriedade e com responsabilidade. Queria colocar também à disposição a casa da TVE, para quem precisa gravar, que está completamente à disposição nosso espaço. O espaço foi montado pela Secretaria de Comunicação para oferecer estrutura para os profissionais que fazem a cobertura da Expo Inter. Um conceito desta Expo Inter que é a inspiração que vem do campo. Bom, para que ela possa ser de fato inspiração, não apenas para quem lida com o campo de alguma forma, nós precisamos fazer chegar esses resultados a toda a nossa população. E por isso eu quero agradecer muito fortemente a nossa imprensa, a qualificada imprensa do Rio Grande do Sul, que aqui está reunida, que nesta casa tem o seu ponto de encontro, porque através do trabalho de cada um de vocês, da nossa imprensa gaúcha, que nós levamos isso aos lares dos gaúchos, a todos os gaúchos, para que eles conheçam, possam se apropriar dos números, possam entender melhor a importância do nosso agronegócio. A comunicação, projeto desenvolvido pela Global, em parceria com a Secretaria de Agricultura, em parceria com a SECOM, em parceria com todos os órgãos que constituem o comitê da Expo Inter, trouxe e revela essa ideia através do conceito inspiração que vem do campo, que traduz a importância do agronegócio para o desenvolvimento econômico e sustentável.